Enquanto o primeiro trimestre de 2024 foi o melhor para as ações globais em cinco anos, como a gente pode ver na alta de 7,7% do MSI, que é um índice de ações internacionais, o Ibovespa aqui no Brasil acumulou perdas de 4,4%. Ainda dá para investir na bolsa brasileira nesse nosso cenário? O onde investir começa agora e ele vai trazer a resposta disso e a nossa previsão do tempo para a bolsa brasileira em abril. Começando com um pouco de contexto. Por aqui, os estrangeiros continuam tirando dinheiro da nossa bolsa, diante do cenário incerto lá fora, aquele cenário que não se sabe exatamente quando os juros vão começar a cair nos Estados Unidos, que acabam pressionando para baixo os preços de ativos considerados mais arriscados como ações aqui no Brasil. Para se ter uma ideia, os gringos já tiraram quase 24 bilhões de reais da bolsa brasileira só nesse ano. Ao mesmo tempo, a nossa temporada de resultados por aqui, referentes ao último trimestre do ano passado, não trouxe grandes destaques positivos. Enquanto o nosso Banco Central também terminou de jogar uma certa água no chope, elevando o tom contra a inflação e sinalizando que as taxas de juros por aqui podem cair um pouquinho menos do que eu esperava. Tudo isso contribuiu para que o clima positivo lá de fora não brilhasse no mercado doméstico. O gráfico na tela ilustra essa situação, mostrando a bolsa brasileira lá embaixo em termos de retornos em dólares no mês de março. Mas calma, o que que isso significa para a bolsa brasileira efetivamente? Para os meus investimentos em ações aqui no Brasil? Significa que o clima está um tanto quanto nublado, mas não significa que você não deve investir em ações no Brasil, muito menos que você deva sair de tudo de uma vez. Isso porque, apesar da incerteza e da volatilidade de curto prazo, a gente continua vendo a bolsa brasileira de maneira construtiva para investimentos no longo prazo. Principalmente porque, número um, o ciclo de queda de juros, que está bastante iminente no resto do mundo desenvolvido, deve impulsionar o apetite ao risco entre investidores globais, que devem aí voltar a olhar para ativos com maior volatilidade, como eu falei, como ações de países emergentes, como a gente aqui no Brasil. Número 2, o fluxo de saída de dinheiro gringo, que foi observado até então, que eu acabei de comentar, ele deve ser parcialmente compensado com uma volta mais forte de investidores locais, tanto investidores institucionais, como gestores, fundos de pensão, etc., quanto de pessoas físicas, como eu e você, esse fluxo justamente para as ações de volta para a bolsa. Número 3, o fim do 1% ao mês no CDI, que todo mundo fez tanta festa, gente. Esse 1% ao mês, ele chegou ao final lá no CDI, porque a Selic já caiu e ela deve continuar caindo, mesmo que ela não chegue a um patamar tão baixo quanto se esperava anteriormente. Esse movimento tende a reduzir a atratividade relativa de ativos de reina fixa. E número 4, o ciclo de cortes da taxa Selic, ele segue a todo vapor, o que historicamente tende a ser positivo para a bolsa brasileira. Dá uma olhada no gráfico aí na tela e olha como ciclos de queda na taxa Selic corresponderam historicamente a elevações no nosso principal índice acionário por aqui, o Ibovespa. Nesse cenário, vale o destaque para ações de empresas de setores mais cíclicos, ou seja, aquelas que têm maior relação com o ritmo da atividade econômica e, portanto, com o ciclo de queda na taxa Selic. Esses setores mais cíclicos, eles incluem, por exemplo, o setor imobiliário, o setor de varejo, o setor de transportes. São setores que, quando a economia está crescendo mais, está mais aquecida, com uma taxa de juros mais baixa, ele tenta, ele tende realmente a acelerar mais. Dito isso, a gente segue recomendando um posicionamento mais defensivo como estratégia para o momento, diante de riscos ainda presentes no cenário doméstico e internacional. Bom, agora que você já entendeu tudo sobre o que esperar para o clima dos investimentos na bolsa brasileira, vamos para a nossa recomendação de investimentos nessa classe de ativos. Vale lembrar que essas não são as únicas opções possíveis, mas sim alternativas viáveis que a gente selecionou para você. E se você quiser saber em detalhes a nossa sugestão atualizada de alocação para as principais classes de ativos como proporção total de uma carteira de investimento, de acordo com cada perfil de investidor, é só acessar o link na descrição que a gente colocou aqui nesse vídeo e conferir na Reconnect. Lembrando que a diversificação é a melhor amiga dos bons retornos no longo prazo. Se você gostou desse conteúdo, comenta aqui e deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Por hoje, eu fico por aqui. Até a próxima! Hico